E aí Gente, acabei de bater 5 milhões de inscritos. Olha, meu dente é branquinho quando a gente bota várias Nutella na cara. E agora eu tenho que tomar banho, eu acho, né? Isso aqui tudo é Nutella, gente. Foi uma torta de Nutella que eu tomei na cara. Uma tortada. Cara, ela subiu nele. Olha isso. O que? Olha isso. A Jinx? Não tô falando com você não, maldito. Gente, eu tenho os melhores cachorros do mundo. Olha ela implicando. Olha lá, implicando. Ei! Jinx! Tchau! 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 Tchau!